E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, finalmente voltando aos trabalhos em 2018, depois de um longo período, né? Galera, estamos aqui no FTB Beyond, onde estamos construindo essa cidade. Pessoal, quem tá chegando aí lá da Twitch, muita gente chegando na Twitch, me acompanhem lá nas lives, beleza? Se você não segue o canal lá, tá aí na descrição. E chegando muita gente de lá pra cá também, né? Da Twitch para o YouTube. Deixa eu botar essa capacete esquisita aqui. Pra casa eu precise voar ou cair, né? Muito bem. Então galera, quem tá chegando aí, né? Tem essa série que eu faço aqui no YouTube, beleza? E quem tá aqui no YouTube, que não me segue na Twitch, siga lá. Nós fizemos outro dia essas pontes ligando aqui, né? As passagens pra cá, certo? Então se você não viu aí, ó... E completamos então a área aqui do Draconic, né? Com os dragões e a bateria e tudo mais. Galera, isso aqui é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito do Minecraft, cara. Ficou muito legal. Beleza, né? Falta o entorno aqui ainda, ainda vamos trabalhar, beleza? Pessoal, novidades aqui que vão vir nas próximas lives de Beyond, tá? Que vão acontecer todos os sábados por volta das duas horas, beleza? Isso aqui é um mercado, galera. Então falta construir as tendas, colocar os villagers, botar algumas coisas aqui pra gente... Enfim, deixar pronto se precisar trocar alguma coisa, tem aí também, né? Fazer parte da cidade, tá? Isso aqui também é essa casa que eu construí, fazendo parte do mercado. É como se fosse uma loja, certo? E também, galera, eu construí aqui a parte que vai ser da fazenda, né? Tem os animais aqui, né? Pra gente colocar. Falta... Acho que vou construir mais alguma outra construção assim, né? Tipo, tem umas áreas e tal. Pra gente colocar aqui também os animais, beleza? Ok. Mas, no vídeo de hoje, isso aqui tudo vai ser feito em live, tá, galera? Essas... Fazer isso aqui, construir, colocar os villagers, colocar os animais, fazer uns curralzinhos ali, né? Tudo em live, beleza? Hoje, galera, na verdade... Ah, e tem a igreja, claro! Também construí a igreja, certo? E aqui vai ser a área do Blood Magic, tá, galera? Então, construí a igreja aqui. Ah, tem a área da torre também, aqui, ó. Enquanto tá aberta, certo? Ah, e depois a gente vai fazer o Blood Magic aqui dentro. E, claro, né? Todo o entorno aqui, galera, vai ser feito em live, beleza? Bom, mas é o seguinte, pessoal. Eu tô querendo começar a mexer com a criação de mundos do RF Tools. Certo? E... Pra isso, galera, quem não conhece, você consegue construir mundos no RF Tools no estilo do Mysticraft. Quem é mais antigo no Mine conhece o Mysticraft, né? Mas você consegue fazer mundos personalizados, criar outras dimensões personalizadas, certo? Inclusive, você consegue construir uma dimensão que o piso é todo de diamante, por exemplo. Enfim, só que isso gasta muita energia, galera. Muita, muita, muita energia mesmo, tá? Então, pra isso, eu quero já me preparar. Deixa eu até mostrar pra vocês. O nosso problema de energia tá resolvido, né? Vocês lembram que eu tava com sérios problemas aqui, né? Até que a gente conseguiu, então, fazer bastante energia, tá? Então, com um saldo positivo durante o dia, tá? De 19.000 RFs. Então, tá enchendo a bateria lá do Draconic. Tem 11% ainda, cara. Ainda, nós ainda temos o Ressonante em Generator, tá? Que ele tá desligado e eu, né? Pra usar quando precisar de muita energia, tá? Que é esse gerador aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse gerador aqui tem seis cristais, né? Prontos, tá? E já tem outros também feitos ali. Eu tenho... Cada vez que eu venho aqui, galera, eu vou fazendo uns cristais aí, né? Inclusive, já deve tá pronto aqui, ó. Realmente, já tá pronto aqui. Deixa eu até desligar essa alavanca. Já deve ter mais aqui, ó. Olha só, já tem todos esses cristais aqui, galera. Todos. Dá uma variaçãozinha ali na pureza, né? Mas, tudo bem. Não tem problema. Todos aqui vão dar muita energia, galera. Isso aqui vai produzir muita energia, tá? Ahn... Ok. Deixa eu... Beleza. Ahn... Então, nós temos energia... Sim, já tem energia bastante, galera. Mas eu quero melhorar um pouco mais, né? Com a noite, aí a gente fica negativo. Tá? Então, não desdorme. É porque uma boa parte da energia é via painel solar. Então, é justamente isso que eu quero mudar hoje aqui. Ahn... Então, vamos... Pra começar o início do projeto de criação de dimensões do RF Tools, vai ser, na verdade, então, mexendo com o Extreme Reactors, galera. Extreme Reactors. Ó, seguinte, pessoal. Eu tenho esse reator. Ele produz, pra gente aqui... Ahn... Produz 12, 13 mil, alguma coisa assim. E consome 1.35 de combustível. Certo? 1.5 milibuckets de Elorium, né? E produz aqui 11 mil e pouco. 11.700, 11.900. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, galera. Eu quero fazer, na verdade, uma turbina. Tá? De... Do Extreme Reactors. Então, já andei trabalhando um pouquinho aqui. Certo? Tive que estender mais a área aqui. Um pouco mais pra trás. E aqui vai ser os esquemas. Então, no meio aqui vai ficar o reator. Pra produzir Steam. E aqui nós vamos fazer 3 turbinas, tá? Uma pra cada lado. Cada uma vai produzir aí em torno de 20... 18... 28 mil RFs. Então, aqui nós vamos produzir quase 100 mil RFs. Já vai ser uma grande ajuda, certo? Beleza. Bora trabalhar, então? Beleza, galera. O reator, então, vai ser desse tamanho aqui, tá? É... 9 por 9 por 7. Eu não vou montar aqui com vocês tudo, passo a passo, galera. Porque a gente já fez um vídeo lá, né? Quando eu montei o outro reator. E... É mais ou menos tranquilo, tá? Qualquer coisa, deixa aí no comentário aí que eu explico tudo certinho. E aqui, galera, é a diferença do reator normal, que vai gerar energia, pro reator que vai gerar combustível... É... Vapor. Que é o Coolant Port, tá? Então, aqui eu pus uma entrada, tá? E aqui, de cada lado, vai ter uma entrada e uma saída de fluido, certo? Na verdade, vai... Ó... No vermelho ele sai, né? Então, vai sair vapor pra cá e daqui vai entrar a água, tá? Quando eu montar as turbinas aqui, a gente fala melhor sobre isso. Mas, então, a ideia é essa. Serão três turbinas e um reator pra gerar vapor, ok? Ah... Seguinte, galera. Eu vou montar as turbinas. Eu vou deixá-las prontas, tá? Não sei se vai dar pra fazer tudo nesse vídeo, beleza? Mas a gente divide em duas partes aí e eu acho que tá bom. Ah... Mas, vamos lá. É o seguinte. Deixa eu montar as turbinas aqui e aí eu explico pra vocês melhor. Ok? Tudo bem, galera. Voltando aqui. Ah... Já dei uma adiantada aqui em algumas coisas, tá? E eu vou montar uma, beleza? E as outras depois eu monto em off, tá? Ah... Seguinte, eu coloquei esse Computer Craft. Eu não... Essa porta aqui, na verdade, é pra gente fazer um controle com o Computer Craft. Mas eu não sei usar o Computer Craft, não. Vou ver se eu acho algum tutorial na internet pra usar, porque é muito interessante, galera. Ah... O controller, a energia, beleza? As turbinas que eu tô montando, pessoal, os testes que eu fiz, essa aqui foi a melhor, a mais eficiente, tá? Produziu mais energia. É... Ela tem 7x7x16, tá? Na verdade, eu acho que ela poderia até ser 5x5, mas eu prefiro fazer 7x7 por uma questão estética, sabe? Pra ela ficar certinha e encaixada na turbina. Enfim... Vamos lá, galera. Seguinte, a gente vai colocar, então... Opa... Não é isso, não. Quebra, quebra. E esse aqui, ó. Vamos colocar o... O shaft, né? O... O eixo. Aqui. E é o seguinte, pessoal. Agora, mudou. Antes, você poderia fazer assim. Mas agora, aqui, ó. Precisa de um bloco desse aqui, ó. Tá? Esse aqui também eu apanhei. Custei a descobrir que precisava disso aqui. Beleza. Agora é o seguinte. Aqui nós vamos colocar... As blades. Beleza. Ah, então... É, na verdade, galera, eu falei errado. Não dá pra ser 5x5, não. Se for 5x5, ele vai ter que ser mais comprido. Já explico o porquê. Tá? Mas aqui vão ser 80 blades, galera. 80 blades. Beleza. E aqui a gente vai fazer o coin, né? O... A bobina, digamos assim, né? Que eu vou usar aqui o Ludicrit, beleza? Ó. Beleza. Então são 4 fileirinhas de Ludicrit, tá? E 80 blades. Isso aqui, galera, é o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ai, eu preciso de mais vidro. Fechou. Ela formou. Certo. Tá tudo certinho. Aqui, galera, é o seguinte. O máximo que cada turbina consegue de entrada de vapor é 2.000 milibuckets. Certo? Então, cada blade dessa pega 0,25, se eu não me engano. Então, o máximo de blades que você pode... Você pode até colocar mais, mas o máximo que ele vai usar é 80, tá? Então, não adianta colocar mais, na verdade. Então, se você consegue fornecer 2.000 milibuckets de vapor, eu te aconselho a colocar 80 blades, beleza? Então, esse aqui é o nosso, a nossa turbina, tá, pessoal? Beleza, galera, tudo montado aqui. Sai bem caro, tá, pessoal? Porque cada bloco desse aqui vai uma nether star, vai dois blocos de esmeralda, né? Então, esse layout, ele é bem caro. Mas pro ponto que eu tô aqui nessa série, né? Então, de boas pra mim, tá? Até fazer todos esses materiais, sai muito caro. Cada vidro aqui vai dois hardware em inglês e por aí vai, enfim. Mas é o seguinte, galera, beleza. Nosso layout tá todo montado, tá? Agora a gente precisa... O que é isso aqui? É bug visual. Pera aí, galera. Bom, é só um bug visual, galera. E não quer sair, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, coloca um bloco aqui, ó. Tá vendo? Ele entende que tem um bloco ali. Só que ele fica com o visual, ó. Tem 52 aqui na minha hotbar. Ó, 53, tá vendo? O bloco assume a textura dele. Vamos ver se daqui a pouco some aí, né? Deixa isso pra lá. Por enquanto, pelo menos. Beleza, galera. Seguinte, ó. Voltando aqui ao reator. Vocês sabem que agora a gente tem que colocar um coolant aqui, né? Algo pra resfriar, pra dissipar o calor que vai ser produzido. Por essas rods, né? E o melhor coolant, galera, que tem na 1.10, em diante, é um líquido do Ender I.O. Chamado Vapor... Esse aqui, galera. Vapor of Levite Bucket. Vapor of Levite. Tipo, seria o vapor da levitação. E de fato, galera, ele... Se você coloca ele no mundo e sobe nele, ele te joga pra cima, sabe? Beleza. Só, galera, que ele é treta de fazer. Ele é muito treta de fazer. Vejam só. A gente precisa, então, do Vapor of Levite. Levite? Certo? Ele se faz da seguinte forma. Você precisa do Deal of the Void. Não sei o que é Deal, né? Mas precisa de Grains of Piesalid. Os nomes são ótimos, né? E Grains of Prescience. Tá? Ó, o Grains of Prescience. A gente precisa de Prescient Crystal. Pulverizar ele nessa Agnew. E esse Prescient Crystal, galera, a gente precisa de um Vibrant Crystal. E um Solvile com Shulker. Tá? Meu Deus, é muito treta, galera. É muito treta. E isso, a gente precisa, então, de um desse pra cada... Pra cada bucket? Não sei se é pra cada bucket. De qualquer forma, a gente precisa de alguns deles, né? A gente vai precisar aqui de um pra cada bloco aqui, tá? Ok. Cadê? 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 Aqui. Tudo, tudo. Aqui. Vapor of Levite. Tá. O Deal of Void. Vamos procurar aqui o Deal of Void. Deal of Void. A gente faz da seguinte forma. A gente precisa de Nutriente Descilation, tá? Com Grain of Rana, que é com... Ah... Pulçante Crystal normal, beleza? E a gente precisa de Grain of the End, que a gente precisa de um Ender Crystal, que é feito com Enderman. Então, nós precisamos capturar muitos Endermans, e precisamos fazer uma farmzinha de Shulker, beleza? Então, bora lá no The End, pra gente pegar Shulkers. Bom, bora lá então, galera. Peguei aqui um Soul Vials. Vamos lá no The End, pegar Shulker. Eu falei com vocês, que talvez a gente não conseguiria terminar hoje, né? Marca aqui, tá certo? Como é que é? Aqui. Deal, Start, Connection Between. Será que lá não tá carregado? Tá, aqui. Beleza. Deal. Deal, ok. Ok. E aqui, não é isso? Clica aqui. Acho que sim. Não, sobe. Ah, beleza. Chega lá, a gente vai marcar um E-Point aqui, tá? Aí vai ser de boa. Mas vamos lá. Ok. Vou marcar aqui um E-Pointzinho. Added New. The End. Commit. Beleza. Agora, a gente precisa ir lá, ó. Ai, não trouxe Ender Pearl, né? Precisa de um Ender Pearl pra ir lá. Ok. Joga Ender Pearl aqui. Isso. E vamos aqui para os Shulkers. Ok. Eu não sei. Eu não lembro de ter explorado ainda essa... Essa... Ah, eu acho que eu vim aqui sim. Mentira. Eu vim aqui quando a gente veio. Tanto que eu tenho essa coisa plantada. Ok. Vamos procurar aqui um daqueles castelos pra gente achar Shulkers. Ali. Ali na frente tem. Beleza. Vamos ver se a gente acha Shulkers aqui. Ah, eu podia pegar esse aqui também. Vamos lá, vamos lá. Opa, eu tô ouvindo Shulkers. Aqui dentro? Aqui, ó. Beleza. Já pegamos um. Vou pegar vários de uma vez. Eu podia pegar um Zenderman também, né? Parece o bloco, quantas em textura, né? Eita. Beleza, galera. Eu tava aqui imaginando como eu vou organizar pra fazer aquele... Esse líquido do Ender aí, ô. Então vamos lá. Seguinte. A gente precisa fazer o Nutriente Destilation. Com ele a gente vai fazer o Dew of Void. Com esse a gente faz o Vapor of Levit. Vapor. Sei lá como é que fala isso. Muito bem. Seguinte. Eu vou fazer aqui nessa casa que seria a casa, né? Das máquinas e tudo mais, né? Tipo uma fábrica aqui da vila. Da cidade, né? E aqui, beleza. Eu já coloquei energia. Preciso depois colocar os covers, né? Mas vamos lá. Vou fazer aqui em cima, nessa sala, tá? Então aqui. Vamos lá. Vamos botar esse negócio já pra funcionar. A gente vai colocar um Watt. E esse Watt vai ser... Pra gente produzir o Nutriente Destilation. Beleza. E dele, então, vai vir... Vou colocar um Buffer aqui. Só pra... Beleza, galera. Seguinte, ó. Já adiantei algumas coisas aqui. E é o seguinte, pessoal. Ó. Eu já comecei a produzir aqui o Nutriente Destilation. Inclusive, a gente até encheu um... Um tanque. E eu produzindo com Rotten Flash e Mushroom, tá, pessoal? Se você colocar a cabeça de mob e dar mais coisas aqui, enfim. Mas eu tenho muita Rotten Flash, muito cogumelo. Então tá de boa, tá? Agora, galera. Pra produzir o Duel lá... Tirei aqui que eu tava fazendo outras coisas. Deixa eu ver aqui. Under... Aí, ó. A gente vai precisar... Desse Grain of Peranã, que é um pulsante Crystal pulverizado, certo? Eu já fiz alguns deles aqui. Já automatizei no sistema. Grain... Ó, já fiz 40 e já tem receita dele ali. Vamos deixar esses 40 aqui. Eu não sei quanto que eu precisar, cara. Esse aqui também eu já tava ensinando a fazer, galera. A receita lá, tá? Bom. Agora, pra gente conseguir... O problema é esse aqui, ó. O Grain of the End. Que precisa de um End Crystal. Que precisa de Enderman. Beleza? Então... Inclusive, eu já fiz Vibrant Crystal. Vamos pegar aqui. Só 9. Não. Faz aí. 40 também, que não é isso? Beleza. Aqui, galera. É o seguinte, ó. Eu peguei o Spawner. Fiz um Spawner de Shulker. Tá? Então, aqui se a gente colocar um Spawner, ele vai Spawnar Shulker. E se colocar Capture, você coloca o Solvile aqui. E ele vai, então, prender os Shulkers que ele Spawner automaticamente aqui dentro, tá? Então, fiz um de Shulker. Fiz um aqui de Enderman. Vamos pegar 16 pra começar, pessoal. E vamos ver quanto que 16 daquele negócio dá pra fazer aqui, tá? Beleza, galera. Terminou aqui de fazer. Eu já tinha até feito um aqui enquanto eu tava fazendo pra testar. Meu Deus! Vamos pegar aqui. Isto. Agora, a gente vem aqui, coloca esses aqui, esse aqui e esse aqui. Então, vou fazer esse processo aqui, galera. Pra todos esses aqui. Pra gente ter aqui os nossos Preciant Crystal. Beleza? Beleza? Tá. Aqui, nós vamos ter que colocar Nutrient Destilation. Entra aqui. Beleza. Aqui. Vamos dividir isso aqui em... Deixa eu ver o seguinte. Se eu colocar um aqui. E o Deal. O Deal é com o Dend. Aqui. Vamos ver quanto que ele faz, cara. Primeiro. Ai, cada um faz um balde, galera. Que beleza. Ótimo, então. Então, vamos colocar aqui... 15 aqui. Com mais 15 aqui. Beleza. E já vamos colocar ele pra tirar pro lado de cá, ó. Aí. Boa. E esse aqui. Vai sair pro lado de cá. Vamos colocar ele aqui pra sair. E esse aqui pra entrar aqui, ó. Beleza. E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, galera. Vamos colocar aqui. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui é uma vez, ó. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Só pra gente ver quanto que ele... Vamos ver só se ele produz um também. Produz um também, galera. Então, ótimo. Beleza. Vou deixar produzindo aqui. Beleza, galera. Deixa eu pegar um balde aqui. Deixa eu ver se eu tenho na minha bolsa. Tem. Vamos ver aqui. Aqui tem um. Tem. Ahá. Temos aqui, galera. O nosso Vapor of Levitation. Oh, yeah, guys. Pessoal, seguinte. Cuidado com esse líquido, tá? Porque esse líquido é o seguinte. Se você colocar ele no mundo, ele sobe. Tá? Ele não se perde. Ele sobe. Vocês veem que ele é frio. Porque ele já criou neve. E se você subir nele aqui, ó. Ele te levanta. Então, eu tô falando pra vocês terem cuidado. Porque é o seguinte. Vocês podem tomar dano de queda. Aí, beleza? Bom, galera. Seguinte. Esse vídeo já tá ficando muito grande. Ficou meio confuso. Acho que eu perdi o jeito. Sem gravar vídeo, mas não. Mas é o seguinte, galera. Eu vou deixar pra terminar no próximo vídeo, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente termina de fazer lá o reator. Colocar o nosso Vapor of Levitation. Vapor of Levitation. Alguma coisa assim, sei lá. Pra gente colocar lá no reator e ver quanto que ele vai produzir, tá? Beleza? Então, é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de passar nas redes sociais aí. Conhecer o grupo, os guerreiros, o grupo de youtubers que eu faço parte. Conhecer os canais da galera. Ficar de olho em todo mundo aí. Porque a gente faz várias lives juntos, brincando. O pessoal faz vídeos, lives também. Sozinhos, tá? Não se esqueça também, galera. De passar no site dos guerreiros. Que está lá com notícias sobre games. Sobre campeonatos de esporte. E tudo mais. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 E aí